Cristina Ferreira, abre o jogo sobre regresso às manhãs TVI e sobre o futuro, não me julguem. Cristina Ferreira estreou o seu primeiro Cristina Talks em Gundo Mar no passado dia 15 de outubro e muitas revelações foram feitas. A apresentadora falou sobre o seu futuro em televisão e garantiu que não voltará ao programa das manhãs da TVI. Não sei quanto tempo mais fico em televisão. E não sei mesmo. E não façam o OU. Mais. Andam a tentar dizer que vou voltar às manhãs e a Maria, Botelho Muniz, e o Cláudio, Ramos. Ponto. Esqueçam. Não vou voltar para as manhãs, como sou por dizer, ao assegurar que a dupla de anfitriões do 2 às 10 não será substituída, eles também não vão sair de lá. Não vão porque eles vivem aquilo da mesma maneira que eu vivi. Agora que me ouviram um bocadinho, digam-me uma coisa. Acham mesmo que eu voltava a um sítio onde já fiz o melhor? Não. Nunca mais vou lá voltar. Agora o que é que eu vou fazer a seguir? Não sei. Há quem vos diga, ah, tenho o plano B e o plano C. Eu não tenho. Tenho só o plano A se eu acabar então penso no B. Mas não tenho nenhum plano daqui para a frente, nenhum, prosseguiu ainda Cristina Ferreira sobre viver o momento presente. Ainda assim, a também diretora de entretenimento e ficção da TVI assumiu que, na guerra de audiências contra a SIC, sai vitoriosa todos os dias. Há pessoas que acham que perco, as audiências, todos os dias. Como é que é possível? Fui para a SIC, a SIC ganhou, tornou-se líder, depois volto para a TVI. E por que é que isso não acontece? Acreditem que ganho todos os dias. Sai o que estou a fazer. Garantio, sem descartar uma eventual saída da estação de que é Luz de Baixo, onde regressou em setembro de 2020. Se lhe fizer sentido. Se por algum motivo amanhã alguém disser anda, e eu naquilo que me deram sempre desde que nasci. Pela liberdade, pela ambição, pelo negócio do meu tio, e porque um dia alguém disse que podia haver um. Afiançou. Aliás, no mesmo discurso, Cristina Ferreira contou à plateia que já pensou em sair do canal há 15 dias. Leia mais aqui. A apresentadora falou sobre o fim da relação com António Casinhas, o pai do único filho. Tiago, agora com 14 anos, e não contavia emoção e eu separei-me de uma pessoa com quem tinha vivido quase 20 anos. Aquela pessoa era a única coisa que eu tinha para o meu futuro. Eu não tinha imaginado outra, confessou. Foi em 2011, quando se separou de António Casinhas e ninguém deu por isso. Foi quando apresentava a vovó Sena TV com o Manuel Luís, Goxa. O Goxa é a única pessoa que sabe disto porque esteve lá comigo todos os dias. Recordou Cristina Ferreira. Continue a ler aqui. O Goxa é uma pessoa que sabe disto. Obrigado.